Fala aí rapaziada e moçada do canal, tamo aqui rapaziada mais uma vez aqui na selva de Catitu, Coutia, bora ver o que tem pra hoje moçada, tamo junto hein, o que der aí eu mostro pra vocês beleza, agora são sete, sete horas da manhã rapaziada, olha o tamanho da moriçoca tem demais ó, coloca mandioca e manga aliás, tem mais nada, canoço de manga ruim aliás choveu agora mais cedo, tá ruim pra ouvir os bichos rapaziada, vou ficar quieto até meio dia, meio dia pra almoçar, e depois volta de novo uma hora, fica até umas cinco e meia, beleza, é isso aí moçada, a alfa zona aí ó, top demais, modo porco ativado já, modo porco ativado moçada, tamo junto, rádiozinho aí ó, é nóis, valeu, foi. coitinho, moçada. coitinho, 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 Vamos lá. Aí moçada aí, o que que já rendeu aí na manhã, ó. Nove horas, alfazona aí. Curtiona aí, bitela, hein. Quase errei a bicha, velho. Na ponta do nariz, quase. E o jacuzão, frito garantido. É nóis, hein. Deixa o likezão, se inscreve no canal e tamo junto. Fazer o almoço agora. Fala aí, rapaziada, moçada do canal aí, ó. Edição mais de uma vez aí também. Aqui já é no período da tarde, rapaziada. Aí ficou de... Seis horas. Até nove e meia. Nove e quarenta, mais ou menos. Vamos almoçar, fazer almoço, almoçar. E voltamos agora, um e meia. Vamos ficar mais ou menos até umas cinco e meia. E vamos ver como é que vai dar aqui. Até cinco e meia. Beleza? Matou no top aí, ó. Bem alto eu tô. O bicho não vê. Deu bom, primeira turno. Primeiro turno deu bom, rapaziada. Deu um jacu. Deu um jacu, uma cotia. Já deu bom. Bora ver o que mais que vai dar aí. Alfa zona aqui. Rádiozinha ali, só pra conversar com os brothers. E é isso aí, moçada. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Bora bater os dois mil inscritos aí, tá? Beleza? Tamo junto. É nóis. Deixa o likezão. Até cinco e meia. Vamos ver o que que dá aí. Se chegar alguma coisa, que eu filmo pra vocês, beleza? Valeu.